Então, gente, essa cadeira é conhecida como palito. Ela é... eu comprei num antiquário, ou melhor, de um antiquário. Ela tava assim, com o pé meio bamba, eu tô dando uma parafusada nela ali, aqui. E daqui a pouco eu mostro pra vocês como ela vai ficar. Porque é óbvio que eu não vou deixar nessa cor. Embora seja couro, bom, né? Como é um objeto antigo, você sabe que o objeto antigo é um material coisa boa. Mas eu quero dar uma cara nova pra ela. Vou deixar uma coisa mais moderna. Fica aí pra você ver como foi que eu fiz. Eu vou tentar aproveitar esse próprio ilhore aqui. Eu vou tirar ele. Vou tirar com essa chave. Vou tentar fazer isso. em função de cada um deles. E vou forrar com esse tecido. Uma sobra desse tecido de... de decoração que eu tenho. Fiz um desfile no canal. Um quadro que eu aproveitei umas coisas de isopor. e sobraram... ou melhor, sobrou esse pedaço, né? Então eu vou forrar com esse pedacinho. Aí eu usei esse grampeador aqui pra dar uma grampeada. Pra poder segurar o tecido. Aqui eu dou uma dobradinha. e... prego aqui também. Eu não vou mostrar porque eu tô... filmando e gravando ao mesmo tempo. Mas eu já fiz aqui mais ou menos pra vocês terem uma ideia de como é, tá? Então, gente, aí aqui nas costas, pra fazer o acabamento, né? Porque ela ficou assim. Quando eu grampiei. Eu dou uma dobradinha aqui na ponta. Peguei um tecidinho, né? O que restava ali. Vou dobrando a ponta. E vou pregando o... Percevejo. Daqui a pouco eu mostro. Então, gente. Ficou assim o acabamento. Dei aquela dobradinha. Confesso que eu não tinha muito tecido. Então eu tive que dar umas remendadas. Mas eu acho que mesmo assim. Ficou legal. Aqui eu preciso dar mais uma esticada. Aí ela ficou assim. Dei uma pintadinha nos pés. Porque o pé também tava bem acabadinho, castigadinho. Aí eu dei essa pintadinha. E aí, gente. Vocês gostaram? Palito? Restaurada? Se vocês gostaram, dá um joinha aí no vídeo. Pode comentar. Pode comentar. Eu aceito as críticas que sejam construtivas pra eu poder melhorar. Tá? Mas fica aí mais uma dica. Uma sobrinha de tecido que eu já tinha, né? Com a cadeira que tava jogadinha lá no... Tá bom, gente? Eu vou deixar a foto dela de lado antes e depois lá na reciclagem com achado de rua de Tonelux Arte. Ou no decorando com reciclagem. Tá bom? Pra vocês curtirem as páginas. Beijos, até o próximo vídeo e xalão.